Saborear, volume 3 Só dá ele dentro do salão Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim Ele tá me olhando, será que ele também tá afim? Tô de olho nele, acho até que vou me aproximar E vou convidar esse mauricinho pra dançar Dança, dança, dança sem parar Junto com farra saborear Tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Dança, dança, dança sem parar Ao som do farra saborear Tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Saborear, volume 3 Quando ele chega, todo mundo fora pra olhar Quando ele dança, todo mundo começa a dançar Fazendo charme, ele vai descendo até o chão Só dá ele dentro do salão Quando ele chega, todo mundo fora pra olhar Todo mundo começa a dançar Fazendo charme, ele vai descendo até o chão Só dá ele dentro do salão Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim Só dá ele dentro do salão Ele tá olhando, será que ele também tá afim? Tô de olho nele, acho até que vou me aproximar E vou convidar esse mauricinho pra dançar Dança, dança, dança sem parar Dança, dança sem parar Tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Carcinho Carcinho Dança, dança, dança sem parar Carcinho Junto com o farra saborear Carcinho Tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Dança, dança, dança sem parar Carcinho Ao som do farra saborear Carcinho Tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Carcinho Dança, dança, dança sem parar Carcinho Junto com o farra saborear Carcinho Tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Carcinho 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 Obrigado.